Estamos aqui no Atacadista Rio Vermelho para fazer as compras aqui para o projeto Pão e Salvação O projeto Pão e Salvação continua em firme Quero agradecer a todos os irmãos que tem nos ajudado nesse projeto Sem vocês a gente não realizaria esse projeto Estamos aqui no Atacadista Rio Vermelho Fazendo as compras para o projeto Pão e Salvação A minha esposa está lá dentro do mercado pegando outro carrinho lá Aqui eu já estou aqui com um bocado de mercadoria Para poder embalar aqui para o projeto Pão e Salvação Glória a Deus, Deus abençoa todos os irmãos que tem contribuído com esse projeto